Eu vou viajar, vou viajar nessa avenida Vou me perder pelo tempo, tô descobrindo a vida Pra reachar a minha velhinha Vou me perder pelo tempo, tô descobrindo a vida Pra reachar a minha velhinha Eu vou viajar, vou viajar nessa avenida Vou me perder pelo tempo, tô descobrindo a vida Pra reachar a minha velhinha Eu vou viajar, vou viajar nessa avenida Vou me perder pelo tempo, tô descobrindo a vida Pra reachar a minha velhinha Quando eu for procurar, vou encontrar o meu bem maior Homem tendo o poder do mundo, da vó da sua criação Reis e rainhas no castelo, no banquete da renovação Contado no cabal do céu, já bato cada som da poleão Samba e rock and roll, mistura, jamais isso igual Voltar no tempo dos antigos carnavais, um tanto visual Com o corpo na mão, vou rodando a emoção Vou seguindo a paixão E relembrando os que passaram nesse chão Cara tapada, não sei quem é Sentindo o que jamais senti A realidade está mudada Mas essa batalha eu venci Cara tapada, não sei quem é Sentindo o que jamais senti A realidade está mudada Mas essa batalha eu venci Voando alto, voando alto Lá no infinito Voando novos mundos Em busca de vida melhor E o relógio está quebrado A viagem agora não pode parar Eu vou viajar, vou viajar Nessa avenida Vou me perder pelo tempo Vou descobrindo a vida Até achar a minha velhinha E eu vou viajar, vou viajar Nessa avenida Vou me perder pelo tempo Vou descobrindo a vida Até achar a minha velhinha Vou procurar Quando eu for procurar Vou encontrar o meu bem maior Viva, viva, viva Homem sendo o poder do fundo Da roa da sua criação Reis e rainhas no castelo No banquete da renovação Montado no cavalo brown Da batucada, sou Napoleão Mais um céu Samba e Gokerval Mistura Já mais viste igual Voltar no tempo dos antigos carnavais O ganto visual O curvo na mão Vou rodando a emoção Vou seguindo a paixão E relembrando os que passaram nesse chão Cara atrapada, não sei quem é Sentindo o que jamais senti A realidade está mudada Mas essa batalha eu venci Cara atrapada, não sei quem é Sentindo o que jamais senti A realidade está mudada Mas essa batalha eu venci Vou voando alto, vou voando alto Para o infinito Vou voando novos mundos Em busca de vida melhor E o relógio está quebrado A viagem agora não pode parar E eu vou viajar, vou viajar nessa avenida Vou me perder pelo tempo, vou descobrindo a vida Até achar a minha velhinha E eu vou viajar, vou viajar nessa avenida Vou me perder pelo tempo, vou descobrindo a vida Até achar a minha velhinha Vou me perder pelo tempo, vou descobrindo a vida Até achar a minha velhinha Seu gosto!